Fala pessoal, tudo bem? Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal, gabarite com o método MPP. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Então, pessoal, para cima do SESP, vamos com tudo para cima do SEBRASP. SESP e SEBRASP é a mesma coisa. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material da aula. Então, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link da aula. Beleza? Então, clica aqui embaixo, em algum lugar, e baixe o material da aula. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É diário. Nós estamos vivenciando isso, pessoal, diariamente. E você não tem noção de como isso é bom. Você vê o seu trabalho, o resultado que o seu trabalho, em como o seu trabalho, melhor dizendo, está impactando na vida das pessoas. Transformando, mudando a história da vida das pessoas. Isso realmente não tem preço, pessoal. Isso é que nos move e mostra que estamos no caminho certo. Vamos lá? Olha o depoimento do Rafael. Rapidex, segura a onda aí. Quero agradecer o Marcão e o Renato. Vocês são os melhores professores que já conheci. Gabaritei a RLM no concurso de cabo da PM São Paulo, 2020. Realizado 26 do 1. Enquanto o pessoal estava roendo, olha que legal, enquanto o pessoal estava roendo as unhas e arrancando os cabelos, eu estava respondendo as questões de uma boa e na certeza que estavam corretas. MPP é, sem dúvida, o melhor curso que existe no momento. Um forte abraço e para cima deles. Rafael Moreno de Souza. Então, pessoal, sem palavras, resumindo, missão cumprida. É isso aí, missão cumprida. Mais um concurso que teremos aí vários aprovados. E isso vai acontecer na Polícia Civil? Com certeza. Curso focado no SESP? Com certeza, no dia da prova, quando você abrir lá o caderno de provas, você vai lembrar do Marcão, do Renato, de todo o método e você vai arrebentar e vai gabaritar. Isso vai acontecer com você. Basta você seguir o método MPP. Legal? Agora, pessoal, sem mais, 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 caneta e papel na mão. Eu já estou caminhando. Caneta e papel na mão. E simbora, mais uma aula para a conta. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcão MPP. Tudo junto. A gente bate um papo. E agora, bola rolando no Maracanã. Tudo lindo. Simbora, primeira questão da nossa aula. Olha aí. A respeito da lógica proposicional, a respeito da lógica proposicional, julgue o item subsequente. Se P, Q e R forem proposições simples e T for a proposição composta falsa, então, necessariamente, P, Q e R serão proposições verdadeiras? Vamos julgar isso daí. A gente sempre vai analisar o que o SESP está falando. Por quê? Pode estar certo ou pode estar o quê? Errado. É um julgamento. Então, a gente vai analisar sempre o que o SESP está falando. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Simples assim. Agora, vamos lá. Vamos analisar. Ele está falando que a proposição T, a proposição T é essa daqui. P e não R. Perdão. P e não Q. Não é isso? P e não Q. Seta R. Começou uma gritaria aqui, pessoal, que você não tem noção. O inimigo está agindo aqui. Começou uma gritaria aqui. É o inimigo agindo. Mas, seguimos. Vamos lá. Firme no propósito. Então, qual é a parada aqui, pessoal? Deixa até eu ficar com a tela cheia. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fiquei aqui com a tela cheia. Vamos lá. Relembrando aqui os conectivos. Vamos lá. Rapidamente. Ó. E. Chapeuzinho. E. O. O. C, então. E o C e somente C. Repetindo. Chapeuzinho. Começa no chapeuzinho. E. O. 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 C, então. E o C e somente C. Legal? Agora, voltamos aqui com a questão. Vamos lá. Voltamos com a questão. Troquei uma ideia com vocês para não ter gritaria. Por quê, pessoal? Está tudo simbolizado. Coloca aí no bate-papo. A setinha representa qual conectivo lógico, pessoal? É o E, o O. Quem é a setinha, pessoal? Coloca aí no bate-papo para mim, por favor. Vou te dar aí alguns segundinhos, porque a sua participação na aula é fundamental. Vamos lá. Qual é a parada aqui, pessoal? Ele está falando que essa proposição composta, ela é falsa. Já colocaram aí no bate-papo? Então, a setinha é o C, então. Não é isso? Qual é o único caso no C, então, na setinha, que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Está aqui a tabuada. V com F dá F. É o único caso que dá falso no C, então. Vamos lá. Para dar falso no C, então, só tem um caso. A primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. Aí tem vários macetes para você memorizar. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. E assim vai. O mais importante aqui, pessoal, é o seguinte. Voltando lá no item, olha o que ele fala para a gente. Ele está falando o seguinte, que necessariamente o P, o Q e o R são proposições verdadeiras. Isso aí está errado, pessoal. Por que isso aí está errado? Olha aqui a estrutura lógica. O R, o R, ele é falso. Então, se o R é falso, o que o SESP está falando está errado. Por quê? Volta lá no item. Ele está afirmando que necessariamente o P, o Q e o R são proposições verdadeiras. Só que isso está errado. Por quê, Tio Marcos? Porque o R é falso. Então, se o R já é falso, para tudo. Prova é tempo. Ou seja, são detalhes. SESP, NB, SEBRASP, são detalhes. Então, se você já viu que uma coisinha do que o SESP está falando já está fora, para tudo. Com certeza o item está errado. Beleza? Então, pessoal, primeira questão foi para a conta. Brincamos aí com os conectivos, né? E, ou, né? Relembrei aí a representação dos caras. E agora, zero trauma, passamos para a próxima questão. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos para cima. Mais uma questão. Olha aí. A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos. Que corresponde a um ditado popular, julgue o item. Vamos lá. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas, vamos analisar o que o SESP está falando. Isso aí pode estar certo ou pode estar errado. A gente sempre vai verificar o que o SESP está falando. Beleza? Aí, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a estrutura. O quem, para quem não sabe, é um dos disfarces da condicional. A condicional, ela tem vários disfarces. É o ator principal da lógica. E o quem, ele pode ser substituído pelo C, então, pela condicional, sem problema nenhum. Então, quando ele fala ali, quem pode mais, chora, é a mesma coisa de dizer que C pode mais, então, chora. Tem um valor da condicional, então, quem é o C, então. Só que, olhando agora o C, então, percebemos que temos ali, pessoal, duas proposições simples. Uma na primeira parte e a outra na segunda parte. Seria o antecedente e o consequente. Uma na primeira parte e a outra na segunda parte. Por que eu sinalizei aquilo ali para vocês, pessoal? Que temos duas proposições simples. Porque, para determinar o número de linhas de uma proposição, utilizamos a fórmula 2 elevado a N. Então, vou colocar aqui, ó. Número de linhas de uma proposição composta. Como é que a gente acha o número de linhas? A gente acha através dessa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a N, onde o N, onde o N é o número de proposições simples. Legal? Aí ficou fácil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Número de linhas dessa proposição vai ser igual a 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? Porque aquela proposição P, ela tem duas proposições simples. Então, 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Então, essa estrutura lógica, essa proposição, tem uma tabela verdade, né? Vou colocar aqui, ó. Tem uma tabela verdade com 4 linhas. Legal? Agora, vamos analisar o que o SESP está falando. Tá? Não cortou nada ali, tudo lindo. Agora, vamos analisar o que o SESP está falando. Vamos lá. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Eu tenho TOC, eu vou ajeitar isso daqui, mas já sabemos que o item está errado. Tem pelo menos 8 linhas? Não. Não tem pelo menos. Ela tem 4. Então, sabemos que isso aí está errado. Legal? Passamos agora para a próxima questão. E aí, pessoal? Você está gostando da aula? A aulinha está sendo importante para você. Tudo lindo. Então, vamos lá. Olha aí a próxima questão. Essa questãozinha aí é a Argentina, pessoal. Não é nada daquilo do que parece. É igual a Argentina. Cheio de marra, mas chega na hora o Brasil vai lá, é 4, é 3 a 0 e assim por diante. É igual a essa questão. Vamos lá. Um ex-síndico, olha o que a questão está falando. Um ex-síndico, formulou as seguintes proposições. Aí está aqui, a proposição 1, 2 e 3. Com referência a essas proposições, julgue o item. Aí vem uma questãozinha de negação. A negação da proposição, o síndico troca de carro ou reforma seu apartamento, pode ser expressa corretamente por o síndico, o síndico não troca de carro nem reforma seu apartamento. E aí, eu quero a sua participação. Esse item está certo ou está errado? E aí, ele negou corretamente essa disjunção? Qual é a regrinha para negar o ou? Já fizemos várias questões desse tipo. Então, pessoal, qual é a regrinha para negar o ou? Vamos lá. Muito simples. Primeiro passo, você vai trocar o ou pelo e. Primeiro passo, você vai trocar o ou pelo e. E depois, nega tudo. O síndico troca de carro, vai ficar o síndico não troca de carro. reforma seu apartamento, vai ficar não reforma seu apartamento. E aí, olhando o que o SESP colocou, ele negou essa proposição corretamente? Sim. Por quê? Vamos lá. Fazendo a leitura da negação. O síndico não troca de carro e não reforma seu apartamento. Essa é a negação. Eu posso falar, eu posso escrever essa frase, ou melhor, dizer a mesma coisa, retificando, eu posso dizer a mesma coisa de uma outra forma. Vê se não tem o mesmo sentido lógico. Eu dizer o seguinte, o síndico não troca de carro nem reforma o seu apartamento. Sim. Então, pessoal, essas frases, elas têm o mesmo sentido. Por quê? Anota isso aí. O nem é a mesma coisa que o e, mas não. Legal? O nem é a mesma coisa que o e, mas não. Então, pessoal, o SESP negou essa frase corretamente. Legal? O síndico não troca de carro e não reforma seu apartamento. É a mesma coisa de dizer que o síndico não troca de carro nem reforma seu apartamento. Então, esse item na prova do SESP estaria o quê, pessoal? Correto. Estaria certo. Deixa eu sair dali, que eu cortei a questão, só para você analisar a frase, se olhar a frase como um todo, para você entender o que eu falei, que o nem, ele tem o valor do e, mas não. Então, é a mesma coisa. Legal? Só que ele escreveu de uma forma diferente. Seria isso. Ficou claro para você? Ficou explicadinho? Entendeu a jogada? A ideia toda ali estava em torno do nem. O aluno tem que saber que o nem é a mesma coisa que o e, mas não. Legal? Então, pessoal, vamos lá, simbora, para a próxima questão. Um gole o choro e vamos que vamos. Esse é o SESP-NB. Vamos lá. A partir das informações, julgue o item que se segue. Julgue o item que se segue. As proposições são equivalentes? Pessoal, está uma gritaria aqui, está um bafafá que eu não estou entendendo nada. Mas o inimigo não vai agir. Vamos lá. Elas são equivalentes? Vamos lá, pessoal. Olhando aqui, rapidamente, percebemos que ele, o SESP, ele aplicou aqui a equivalência 2. Por que eu sei que ele aplicou a equivalência 2? A equivalência 2 é a regrinha do Neymar. É quando o C, então, se transforma no O. Deixa eu até voltar aqui para o meu cantinho. Beleza? Então, ele fez uma tentativa ali. Agora, a gente tem que analisar para ver se ele fez a regrinha corretamente. Se ele aplicou corretamente a regrinha do Neymar. O primeiro passo, está correto. Ele trocou o C, então, pelo O. Agora, tem que ver se ele colocou, de fato, o Neymar para jogar. Vamos lá. Vamos aplicar a regrinha. Vamos lá. Vamos ver se ele fez a equivalência 2 de forma correta. Vou até colocar aqui. A equivalência 2. Nega a primeira parte ou mantém a segunda. Só que está simbolizado. Só que está simbolizado. São os símbolos. Vamos lá. Primeiro passo. Vou trocar o C, então, pelo O. Então, primeiro passo. Vou trocar o C, então, pelo O. Qual é o símbolo do O? Olha o inimigo agindo. O símbolo do O é o Vzinho. Então, primeiro passo. Vou trocar o C, então, pelo O. Feito isso, não troca ideia. Trocou o C, então, pelo O, aí já é imediato. Coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Então, quando eu negar aqui a primeira parte, pessoal, eu estou negando aqui o O. E qual é a regrinha para negar o O? Troca o O pelo E e nega tudo. Não é isso? Qual é a regrinha para negar o O? Troca o O pelo E e nega tudo. Fizemos isso na questão anterior. Então, ficaríamos ali com negação do A negação do A e B. Por que negação do A e B? Deixa eu melhorar isso daqui para ficar mais bonitinho. Você vai negar o A aqui, e B. Por que E e B, pessoal? Porque aqui vai ficar negação da negação, né? Aí volta para a afirmação. Beleza? Então, estou negando ali o B. Negação do B. Vou negar. Negação da negação volta para a afirmação. Beleza. Mantenha a segunda parte. Qual é a segunda parte? Negação do A. E aí, pessoal? É igual o que ele colocou ali? Sim. Se a resposta for sim, significa que o item está certo. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marca, eu não acredito. Não vai embora, não. Chegou aquele momento gostoso da gente trocar uma ideia, da gente bater aquele papinho bacana sempre no final das nossas aulas. Então, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos e já te fazer um convite. Dobradinho a Polícia Civil. Às 10 horas e 15 minutos e às 22 horas, melhor dizendo, às 22 horas e 15 minutos faremos um aulão para a matemática que você é nosso convidado. Então, já vai se preparando, vai lá, toma uma aguinha, vê um pouquinho de televisão e, cara, e volta para o mundo, para o mundo do concurseiro. Às 22 horas e 15 minutos, temos o encontro marcado. Pedimos sempre aos nossos alunos que gostam das nossas aulas, que assistem até o final, que deixem sempre um comentário quando acabar o vídeo. Dá o gostei e deixe um comentário. Ah, Marcão, fala aí, dá uma sugestão. Vamos lá, vou te dar uma sugestão. Quer ver uma sugestão simples? Deixe um comentário de qual concurso você está se preparando. Por quê? A gente sabendo qual concurso que você está se preparando, podemos te dar uma orientação mais específica, mais adequada e, assim, potencializar mais ainda a sua preparação. Podemos te indicar um curso lá do matemática para passar e sempre naquela ideia, conversando, a gente se entende. Beleza? Então, quando terminar esse vídeo, vá lá, dá o likezinho e deixe o seu comentário. Beleza? E agora, eu vou falar com você que vai fazer o concurso da Polícia Civil. Está aqui uma grande oportunidade para você mudar a sua história com a matemática e com o raciocínio lógico do SESP-NB. Esse curso está de acordo com o edital e ele tem ainda, pessoal, dois bônus que, com certeza, vão melhorar o seu rendimento tanto com a parte da matemática quanto com a parte do raciocínio lógico. Fazendo os exercícios, seguindo o método, você já vai aprender como lidar com o SESP-NB. Beleza? Maiores informações, clique aqui embaixo no link do curso. Está aqui o link do curso. É muito simples. É só você dar um clique que já vai aparecer para você o curso e todas as informações. o valor do investimento, o que nós oferecemos. E caso você queira mais informações, está com dúvida, ou está acanhado, cara, fala com a gente. Vem? Vem. Vem. Vem trocar uma ideia com a gente. Você pode conversar com um dos nossos colaboradores através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das redes sociais. Página do Facebook, Instagram. Ah, Marcão, não gosto do WhatsApp. Vai lá para a página do Facebook, vai lá para o Instagram. Ou, melhor ainda, deixe o comentário aqui no vídeo, se você preferir. Legal? O que você não pode deixar passar é essa oportunidade de aprender de forma rápida e definitiva matemática e raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Essa mensagem eu estou carregando ela aí quase o mês inteiro. Porque ela me representa. O sucesso não é um acidente. Eu vou ficar falando isso para você, cara, até o dia da tua prova. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Ah, o cara passou sem estudar. mentira. Mentira. O que pode ter acontecido ali é o cara já ter uma base, é o que eu sempre falo. Tem a galera da correria, que é a maioria, 90%, a galera que trabalha, tem filho, enfim, grana apertada, é no sacrifício, tudo mais. E tem os 10%, que é a galera que já nasceu com tudo, o cara estudou nos melhores colégios, enfim. Mas isso aí, pô, não é para ficar com inveja do cara não, parabéns. Né? Pô, ninguém segura esse cara, a gente não está competindo com esse cara. Porque o cara tem grana, e o cara ainda gosta de estudar, pô, está fora, isso aí está fora da nossa realidade. A gente está aqui no bolo, 90%, né? Na correria, aqui na confusão. a gente está na confusão. Esquece esses caras aí. Acho que até menos de 10%, cara. Eu acho que até menos de 10%. Mas essa galera, parabéns, o cara, pô, tem grana, pô, ainda gosta de estudar, cara. Tudo lindo. Parabéns. E é isso aí. É assim que tem que ser feito mesmo. Pegar aquele dinheirinho ali que o pai deixou e triplicar. E vamos lá, é isso aí, a vida é assim. Mas esquece essa galera. Você está na zona da confusão, você está no bolo duro. Então, pessoal, é muito sacrificante mesmo. Você tem que estudar, você tem que dar sempre o seu melhor, agradecer, parar de reclamar. Quer ver as coisas começarem a mudar? Para de reclamar, começa a agradecer, pensar, ter um pensamento positivo que vai dar certo. Se você não passou no passado, tem oportunidade agora em 2020. Cara, negatividade, tira isso do teu caminho. Tira isso do teu caminho. Cara, faça tudo o que for possível. Dê o seu melhor. Por quê? No final, vai valer a pena. Beleza? Então, está feito aí o convite. Vou falar novamente. Às 22h15, temos uma aula de matemática, um foco SESP-NB. E, quando terminar o vídeo, pessoal, deixe lá o comentário e vai aparecer um vídeo aqui, em algum lugar na tela, para você assistir também mais uma aula. Legal? Matemática, o quê, pessoal? Para passar. Um abraço. Valeu! Tchau.